As exportações de cooperativas cresceram 6,5% de janeiro a março deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foi o maior resultado alcançado desde o início da série histórica em 2006. O café em grãos, açúcar refinado e farelo de soja estão entre os principais produtos exportados pelas cooperativas de janeiro a março de 2012. No primeiro trimestre deste ano, 125 cooperativas sediadas em 17 estados brasileiros realizaram vendas externas. O Paraná teve o maior valor exportado pelo segmento, mais de 419 milhões de dólares, representando 32,5% do total.